Sebastián Pinheira volta a ser eleito presidente do Chile. O político de centro-direita, que já comandou o país entre 2010 e 2014, derrotou Alejandro Guglier e vai suceder Michel Bachelet. É interessante o caso do Chile, porque lá não tem reeleição para o mandato consecutivo, né? Mas o número de ex-presidentes que voltam a ser candidatos e acabam sendo eleitos, tal, né? É o caso dele, é o caso da Bachelet que está terminando o mandato e é essa alternância agora entre direita e esquerda. O Chile é uma gangorra. Direita e esquerda, direita e esquerda. É porque até a vitória dele era sempre a consertação, que era uma aliança de centro-esquerda, tal, que venceu todas as eleições, né? Aí ele ganha em 2010, a Bachelet volta em 2014 e ele agora volta em 2018, tal, né? Então agora temos essa alternância entre direita e esquerda. No caso dele, ele é alguém fora da estrutura partidária, tal, um bilionário, um sujeito muito rico, tal, que quebrou um pouco a estrutura, mesmo dos partidos de centro-direita, com as estruturas partidárias tradicionais. E essa eleição, a esquerda chilena se dividiu em quatro candidatos, né?